Fala pessoal, hoje Denver Steak no sous vide e polenta de gorgonzola na Thermomix, vamos ver como é que fica Bom pessoal, hoje então um Denver Steak com polenta de gorgonzola Rapaz, o Zé me mandou mensagem e aí ele falou, pô você já fez polenta na Thermomix? Eu falei, mano, nunca fiz polenta na Arida e ele falou, faz na Thermomix porque é bem bom E aí como teve inauguração do Bombife Campo Belo e ontem teve lá de Perdizes e eu aproveitei Denver Steak, olha aqui ó, tipo aqui no detalhe que fica melhor, aqui ó Denver Steak lá da Bombife com o Netão e aí novo rótulo, aqui a gente tem o grau de maciez, sabor e suculência Menos gourmet, mais qualidade porque é isso que a gente bate lá na Bombife E aí olha que legal, aqui em cima tem um QR Code, então todos os novos rótulos feitos em parceria com RXM118 Tem um QR Code que vai pra playlist no canal do Netão, então Denver, você bateu aqui o QR Code QR Code já tem uma playlist com todos os vídeos de Denver que tem lá no canal e conforme a gente vai fazendo Já vai automaticamente pra cá, então você tem uma picanha, você bateu o QR Code de picanha, playlist de picanha Bateu lá o QR Code no ancho, todos os vídeos do ancho Então, bora fazer isso aqui que, ó, ah, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Ó, deixa eu colocar o meio de lado pra caber na tela inteira Olha, tá bonito aqui ó, marmoreio E aí você pode fazer cortando o steak de assim Só que aqui, como eu vou fazer a polenta, colocar por baixo e cortar, eu vou deixar inteiro Porque também acho que eu nunca fiz bem ver inteiro assim, desse tamanho Então, eu tô aqui já com o meu saquinho da Thermomix Olha aqui ó, no detalhe ó, tá bonito hein Então, bora colocar aqui no saquinho Só fechar bem aqui a parte do ziplock, ligar a maquininha Pegou uma bolha de ar, vou apertar aqui, ó Prontinho, facinho, então ó, sempre troquem a embalagem, eu sempre digo isso Pelo saquinho de suvide, que não tem BPA, então ela é BPA Free E aí você pode esquentar, que não solta a toxina do plástico Então agora é só colocar dentro d'água Deixou aqui dentro Eu vou deixar por uma horinha, 53 graus pra ficar no point Porque depois eu vou dar aquela tostadola na flame E na hora que estiver faltando meia hora Eu já venho aqui com a Thermomix pra gente fazer essa polenta que eu nunca fiz E eu acho que vai ficar bem bom Bom pessoal, então eu já passo aqui ó, meia horinha E aqui eu já tô com a minha Thermomix Que é essa receita o Zé me mandou Óbvio que eu já peguei aqui no Cookdu Que é a plataforma da Thermomix Ó, só de polenta tem 316 resultados E essa receita em específico, que é essa daqui, que é a que eu vou pegar Ela foi feita aqui no Brasil E aí ela tem um livro também Então você tem a parte física, que eu tenho guardado Mas já tem aqui também na plataforma Óbvio que eu sempre gosto de dar uma incrementada e mexer um pouquinho na receita Eu vou usar queijo gorgonzola e mais manteiga Mas a base é basicamente essa aqui da polenta normal Então é só clicar aqui, começar a cozinhar E aí pra fazer essa polenta, eu vou usar ó, milho de pipoca normal Aqui ó, é, vamos ver se vai dar certo Será que o Zé falou, não, vai por mim que dá certo Então, 200 gramas Vamos colocar aqui 206, tá bom Agora é só fechar Seguinte Tem que tampar tudo, ok Aí aqui é no dez, um minuto Vai fazer um barulho Porque aqui é de inox Então vai fazer um barulhão Mas bora lá Ó, só pelo barulho no final Eu acho que já, não Triturou tudo, né Vamos ver Olha a fumacinha aqui Olha que louco isso Olha aqui ó Vou colocar aqui ó Pra vocês verem ó Ó, como é que ficou Caraca Lisinho, lisinho A gente já pôde de volta 70 gramas de cebola Deixa eu só picar no meio aqui Porque eu acho que vai dar mais 70 gramas Oi, deu 60 Mais um chiquinho aqui Dois dentinhos de alho Normal E azeite 30 gramas de azeite Só tampar Velocidade 5 Já picou tudo E agora então Cinco minutinhos Pra refogar A 120 graus Daqui a pouco nós voltamos Deu aqui já os cinco minutos Vamos brincar Seguinte Já refogou tudo Então é só jogar Essa farinha aqui Do milho de pipoca Um litro de água E ó Tô usando aqui Minha garrafinha aqui Já aproveitando aqui Da minha soda estirma Então a água não tá com gás Tá, mas eu uso aqui Pra tomar água com gás em casa E eu faço a minha água com gás Então quem quiser Ó, soda estirma Agora colocar Um pouquinho de sal Tá bom Pra não ficar muito salgado Porque depois vai entrar Com o gorgonzola Aqui também já Tem sal Então Só Opa Vamos fechar tudo E agora então Aqui é uma velocidade De 4 Cadê? 4 Só deixar aqui Ele vai esquentar 100 graus Meia horinha Ó Acho que vai ficar Cremoso isso, hein? E aí Nesse tempo Eu já vou aproveitar E já vou tirar Aqui minha carne Que eu vou trazer A flame pra cá E já vou dar Aquela Tostadola Tostadola Acho que tá Molinha, hein? Olha aqui Ai, ai Eu vou deixar aqui E aí Quanto isso Eu vou trazer a flame Pra cá E daqui a pouco Já Tostadola Vai ser o tempo De ficar pronta Aqui a nossa polenta Ó Pessoal Tá dando aqui 15 minutos e 12 Ainda falta Mas Eu já vou tirar Nossa carne daqui Nossa Parece Olha a fibra Já abrindo E a flame Já dá pra ver Que tá no grau Tá vermelhinha Aqui em cima Então Bora colocar Pra dar aquela Tostadola Deixa eu dar a volta Que é melhor Só colocar aqui Só vou virar aqui Olha aqui em cima Como tá Tostadinha De volta pra flame Ó Já deu tempo Aqui Vamos puxar E eu vou tirar Olha Rapaz Olha aqui Olha essa crostinha Nossa Ó Não sei se vai dar pra estar Porque tá com barulho Aqui da Thermomix Mas ó Agora é só esperar Descansar a carne E é o tempo De ficar pronta Nossa polenta E depois eu só vou colocar A gorgonzola E a manteiga A manteiga Acho que vai dar Uma cremosidade a mais Aqui na parada Bem que o gorgonzola Também acho que vai dar Três segundos Aô Vamos ver como é que tá Isso aqui ó Então a receita em si Já terminou Olha isso Eu vou colocar aqui Mas vai dar uma Certa embaçada Aqui em cima Rapidinho Porque agora O que eu vou fazer Eu vou tirar Um teco aqui De gorgonzola Só pra gente deixar Aqui O resto Eu vou pegar Esse tabletinho E mais esse Olha lá Que tá quente Já tá derretendo Aqui esse Naco de Manteiga Trinta segundos Velocidade de quatro Deu aqui Nossa Olha isso Não sei se vai dar pra ver Mas olha aqui ó Que vai ser rápido Porque tem embaixo Assim em cima Rapaz Esse aqui tá bonito Nossa Vamos deixar aqui Pra manter Quentinho Coloca só um pouquinho Para o lado E vamos cortar Agora aqui ó Cortar de assim Vamos cortar bem No meinho Pra ver como é que ficou O point Olha isso Olha o pointzinho Que tá aqui Bem aqui ó O point Jesus Ó Vamos cortar Assim Olha isso Olha isso aqui Como é que tá Ó Tô salivando Olha isso Tá doido Pegar um prato Vamos montar no prato Ó Então eu vou pegar Primeiro A nossa Polenta Vou colocar Um pouquinho Aqui ó Olha a cremosidade Que tá isso E aí vamos colocar aqui ó Nossa carninha aqui Ó Esqueci o sal Vou jogar um salzinho Oita fechou Salzinho com pimenta do reino Aqui na carne E eu acho Que a gente podia dar um Dá uma esfareladinha Aqui assim ó Colocar mais uns Uns queijinho Aqui assim ó Sabe Liminho assim ó Fica a mão mesmo O fora tá meio Já derretendo um pouco Nossa E agora vamos comer Vou pôr Aqui A tábua Aqui embaixo Oita Ó Primeiro vamos ver Esse denver Que eu tô Salivando Olha esse pontinho Cheers Agora eu quero experimentar Só a polenta aqui primeiro Ficou bom Tem um gostinho do milho E o gostinho do gorgonzola Mas acho que na hora que pegar Tudo junto aqui ó Mais um pedacinho ainda de gorgonzola Com a polenta E a carne Vamos ver Vamos ver Hum 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 Ó Hum 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 Cara Denga é gostoso Gorgonzola Eu adoro Rapaz Aqui ó É o gorgonzola Com a polenta Ó E a carninha Tá doido Hum Agora eu tô com fome Bom pessoal E se você quer uma Thermométicos Uma TM6 Igual a minha Aqui ó Fala com o Zé Pede lá Me usa o desconto Que ele vai fazer Uma condição super legal Pra você Vai tá o link Lá na descrição Direto pro WhatsApp E se você quer uma flame Também ó Igual essa daqui Fala com o Gui Lá da Dinox Também faz Me dá desconto pra ele Lá que ele sempre dá desconto E é gente boa demais E vamos comer Que o Gabriel tá aqui Olhando Tá com fome Gabriel Vamos comer então Tchau Obrigado Até o próximo vídeo Não se esquece Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificação Entra lá no meu Instagram Arroba Bruno Mizoguchi Ó Me manda lá O que você quer ver Aqui no canal Vamos trocar uma ideia Bora Vamos comer Eu vou comer mais um Ui Tchau 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 Tchau